Bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal. Primeiramente, pedimos escusas ao doutor delegado por uma falha técnica na gravação recentemente realizada, que não foi o ar, uma culpa que nós assumimos. E estamos aqui, graças ao doutor Tiago e sua boa vontade, refazendo essa gravação, é verdade, com novidades a respeito de alguns inquéritos e alguns processos que estão andando. Mas, primeiramente, queremos agradecer essa disponibilidade, doutor Tiago, sabemos da sua correria e de suas investigações. Bom dia. Bom dia, Cláudio Firo, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal. É um prazer te receber novamente aqui na Delegacia de Polícia. Doutor Tiago, o senhor nos informou que na última terça-feira o senhor encaminhou o inquérito para a Justiça. Já tem agora também, inclusive, maiores informações e detalhamento da criminalística de como morreu a garota Daniela. É isso? Exatamente. Nós aguardávamos o laudo da necropsia da vítima Daniela para podermos concluir o nosso inquérito policial, que apurou e, acredito, esclareceu com êxito o feminicídio da Daniela e do Santos Camargo praticado no município de Serafina Correia no início do mês de agosto. Então, na data de segunda-feira, dia 13, nós recebemos a conclusão da perícia que apontou que a Daniela efetivamente foi morta por asfixia mecânica por estrangulamento. Então, era um elemento importante que nós aguardávamos para instruir o nosso inquérito e nós concluímos na terça-feira o nosso inquérito remetendo ao Poder Judiciário as nossas conclusões com o indiciamento do investigado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Doutor, já se sabe, então, as consequências e as causas. Foram apurados? Foi ciúme? Realmente? Briga? É o que nós... Bom, Klausir, desde o dia 4 de agosto foram diversas diligências que a imprensa, inclusive, acompanhou para esclarecer todo esse contexto que culminou na morte da Daniela. E, efetivamente, o que consta do inquérito é que era uma relação bastante conturbada com ciúmes mútuas, inclusive, com brigas, com agressão anterior por parte dele, agressividade, não só a agressão física, numa ocasião foi trazido ao inquérito policial, mas também a quebrar celular, esse tipo de violência, né? E tudo isso acabou culminando na morte dela. Então, os ciúmes e a não aceitação do término dessa relação, para nós foi a motivação desse crime, que, portanto, nos apontou uma motivação torpe. Essa é uma das qualificadoras que nós apontamos. Também temos a qualificadora do feminicídio, né? Para se tratar de uma mulher aí, em razão da condição do sexo feminino, envolve violência doméstica, né? E também a questão da asfixia, que é uma outra qualificadora do homicídio. Ela foi morta por asfixia dentro do carro ou ele matou na residência e depois colocou no carro? O que nós temos, e o inquérito demonstra, é que, inclusive, com base também no interrogatório dele, que ele nos relatou, ela foi morta no Morro do Cristo, né? Porque após ela embarcar no veículo dele, eles se dirigiram ao Morro do Cristo, ali em Serafina, no bairro Cristo Rei, para conversar. Então, nessa manhã, entre as 7h e 37h e 8h e 27h, esse horário mais ou menos, que ela foi morta ali, segundo ele, no interior do veículo ainda, com a utilização de um fio de extensão. Os senhores chegaram e confirmaram e apertaram um pouco mais ele depois de encontrarem sangue no veículo dele. Por asfixia, esse sangue surgiu da onde? É, a perícia, a perícia, a necropsia, não nos apontou outros traumas que ela tivesse ou outras lesões, né? Obviamente que o transcurso do tempo aí, já o estágio avançado de decomposição, ele prejudica a constatação de outras lesões superficiais, né? Eventualmente, uma fratura é possível constatar, mas ela não possuía outras fraturas, somente a fratura do osso ióide, localizado no pescoço, que decorre do próprio estrangulamento, né? Ela não tinha outras fraturas e não foi possível atestar a existência de outras lesões. Então, o sangue, nós acreditamos que possa ter decorrido até de um sangue pela boca, né? Posteriormente, há asfixia ali nesse sentido, né? Por isso, o sangue no compartimento de bagagem do veículo. Foi uma guerra psicológica, tanto é que ele levou mais de 20 dias para revelar onde estava o corpo da garota. Ele confessou ou foi um interrogatório, foi uma coisa persistente, uma guerra realmente psicológica entre a polícia e ele? Não, Cláudio Ciro, depois de tudo que nós tínhamos apurado e já ele preso, né? Com uma prisão temporária decretada e todo o contexto probatório que nós tínhamos, inclusive essa perícia que foi fundamental, né? Do sangue no compartimento de bagagens, as imagens que nós temos também durante a investigação, nós conseguimos traçar todo um itinerário que foi percorrido por ele, inclusive instrui um inquérito, um vídeo bastante explicativo, que compila todas as imagens que nós conseguimos reunir, né? Então, diante de todo esse contexto, o investigado entendeu, com a sua defesa, que estava na hora de colaborar, né? Até para que ele tenha os benefícios legais. Quando o senhor chegaram lá, que ele confessou, de que forma ele enterrou ela? Numa cova rasa, uma cova profunda? Isso também foi alvo da perícia, do Instituto Geral de Perícias, esteve no local e, inclusive, foi feito um trabalho ali de medição dessa cova. Essa cova era uma cova não tão profunda, mas que o terreno ali não permitia que fosse feita essa cova simplesmente com um pedaço de pau, como alegado pelo investigado. Para nós foi utilizado algum instrumento ali e, como tu mencionou, Cláudio, foram 22 dias de buscas e, naquela região ali, quase 10 dias de buscas naquela região específica e nós não tínhamos localizado o corpo, né? Inclusive porque já havia vegetação sobre o local, o que acabou dificultando bastante. Então, realmente, era um local bastante de difícil localização e que, para nós, foi utilizado algum instrumento ali para poder enterrar a vítima. Doutor Tiago, o senhor remeteu o inquérito à justiça, o indiciamento foi só do cidadão. Havia participação de terceiros ou não? Não, não obtivemos no inquérito, durante essa investigação, o Cláudio Ciro, nada que apontasse a participação de outras pessoas. Inclusive, como eu mencionei, as imagens demonstram bem ali que todo o percurso antes da Daniela embarcar e após ela embarcar no veículo, os deslocamentos feitos pelo investigado ali e também, além disso, não houve nenhum outro elemento que apontasse a participação de outras pessoas. Qual é o nome do assassino da Daniela? Eu vou te fornecer apenas o primeiro nome dele, que é Anderson, Cláudio Ciro. 40 anos. Exatamente. Doutor, esse crime chamou a atenção não só da imprensa local, mas da imprensa estadual e nacional. Era uma pressão muito grande, né, doutor, para esclarecer esse crime. Exatamente, Cláudio Ciro, houve uma repercussão muito grande e com razão, né, um fato grave, um fato que gerou uma repercussão muito grande, inclusive no Estado e até mesmo no noticiário nacional, né, acabou apontando esse fato e divulgando essa... Então, realmente, é um trabalho que a Polícia Civil acredita ter esclarecido com êxito, né, mas realmente é uma cobrança muito grande da família, com razão, da imprensa, e, obviamente, que nós, policiais, nos cobramos muito também para dar um retorno, né, para a comunidade. Os senhores trabalham acima do limite para investigar, não é só o caso da Daniele. Naquele período, ocorreu não só um feminicídio, como dois homicídios em Guaporé. É uma investigação que exige uma estrutura grande que o senhor não tem, né? É, exatamente, Cláudio Ciro. A questão do efetivo reduzido, ela é conhecida por todos, né, e nós procuramos compensar a falta, a carência de pessoal com a dedicação, né, dos policiais, o comprometimento. E é isso que nós temos aqui, né, tanto na delegacia de Serafina como na delegacia de Guaporé, a comunidade pode ter certeza que nós temos policiais comprometidos com o trabalho e dedicados, né, e que realmente trabalham por amor à camiseta e pela consciência, né, da missão, né, que tem com a comunidade. O caso da Daniela é solucionado, remetido ao inquérito à polícia. E o caso do Cid, o caso do Marcelo, respectivamente no Curtume e o outro na linha segunda? É, com relação ao homicídio do Sidney, né, ali no Curtume, nós já temos uma investigação bastante avançada aí, Cláudio Ciro. Esperamos, nos próximos dias, conseguir dar um retorno também para a comunidade, né, um fato grave que também demanda uma prioridade no trabalho e é isso que nós temos feito, né, o homicídio do Marcelo, né, que foram na sequência ali também, que demanda aí uma dedicação também dos policiais, é uma situação um pouco mais complexa, que demanda uma investigação mais apurada, digamos assim, mais detalhada, e que vai demandar um pouco mais de tempo, né, nem sempre se consegue dar um retorno para a comunidade de forma rápida, porque nós precisamos reunir todo um conjunto, né, de provas aí, de elementos para poder pedir uma medida de busca, uma prisão, né, obviamente que a comunidade entende isso, né, nós temos que fornecer ao judiciário elementos para que ele acolha nossos pedidos de busca, de prisão, e para isso precisamos trabalhar, né, trabalhar com a investigação sigilosa, né, que é o que nós fazemos aqui na Polícia Civil. Os dois casos, me parece, que envolvem drogas, ali no Curtume é o dologadição, e o caso da linha segunda parece um acerto de contas, não sei se são essas as linhas que seguem a polícia? Essas são linhas que nós trabalhamos, Closir, realmente o Curtume ali, infelizmente, é um local que tem sido utilizado para consumo de drogas, né, há pessoas, inclusive, que habitam ali, aquele local ali, acaba que, tanto que quando nós fomos ao local ali, encontramos o corpo, né, tem sofá, tem colchão, dá para se perceber que é um local que é utilizado, inclusive, para fins de moradia precária ali, né, e realmente isso, e tem sido utilizado para consumo de drogas, com relação ao Marcelo também, né, infelizmente, havia notícia de que, realmente era um consumidor de drogas, né, e isso também está sendo analisado na investigação. Doutor, outra situação também que nos chama a atenção, inclusive hoje, era uma, anteontem, nós escrevemos alguns vídeos, quando a gente tem um vídeo mais coerente, a gente repassa, inclusive, boatos da polícia, existem facções criminosas realmente em Guaporé ou não? Sim, nós temos, infelizmente, o tráfico, sobretudo, né, mas a criminalidade organizada, ela também está em Guaporé, né, e, infelizmente, há um... A tal de Al-Qaeda é uma delas? Sim, exatamente, que é uma facção regional, digamos assim, que atua aqui na região, né, ela também tem suporte de outras facções maiores, e, realmente, apesar do porte da nossa cidade aqui, não estamos livres dessa criminalidade organizada, que tem no tráfico o seu carro-chefe para obter recursos e investir, reinvestir no tráfico e investir em outros crimes, né, mais graves aí como roubo, digamos assim, temos latrocínio, que é o roubo com resultado morte, que nós também tivemos aí o ano passado, em virtude praticada por esse grupo criminoso, então, são situações que nos preocupam e exigem também uma atenção permanente com relação a esses grupos criminosos. Se existem esses grupos criminosos, essas facções do narcotráfico, é porque temos consumidores, infelizmente, essa é a realidade. Exatamente, a Guaporé, na cidade de Guaporé, há um certo poder aquisitivo, digamos assim, e o consumo de drogas é alto, infelizmente, é só a demanda porque há procura, né, e nós temos um consumo bastante elevado de drogas, né, a cocaína, uma droga mais cara, como todos sabem, acaba sendo utilizada por pessoas que têm um recurso um pouco maior, né, e o crack aí por aquelas pessoas que são os que vão praticar furto, que são os que vão, né, para tentar obter o dinheiro, então, infelizmente, muitos dos crimes, eles viram em torno da droga. O presídio também é um fator determinante no crescimento da criminalidade, do consumo e tráfico de drogas, né? Nós temos, ultimamente, uma situação que é a situação que acaba dando muito trabalho, que é a questão dos arremessos de droga para o interior do presídio, né, é um número muito grande porque o tráfico no interior do estabelecimento judicial também ele é bastante intenso, infelizmente, né, tanto a brigada militar como a superintendência do serviço penitenciário tem efetuado muita apreensão de droga no pátio do presídio, em razão desses arremessos, no entorno do presídio, né, mas continuam acontecendo esses arremessos, né, porque o tráfico no interior do presídio é bastante rentável para esses grupos criminosos, então o presídio também é uma situação que nos complica bastante e tanto que agora nós estamos com uma situação de interdição do presídio aqui de Iguaporé por superlotação, né, já há bastante tempo que vem também aí causando um grande transtorno para nós aqui da Polícia Civil que temos que deslocar até caxias para fazer a entrega de um preso, né, então você imagina o desgaste de pessoal de transporte, né, para poder fazer a entrega desses presos. Muitas das mentes pensantes e determinantes da criminalidade saem dentro do presídio com uma tecnologia chamada celular. É um outro problema, né, Cláudio Ciro, que hoje mesmo eu ouvia no noticiário, né, uma investigação também que apontou, né, a determinação de crimes partindo do sistema prisional, né, é uma situação que ainda não se conseguiu solucionar, né, no Estado e realmente os líderes, digamos assim, desses grupos criminosos se encontram já presos, né, mas infelizmente têm acesso ao telefone celular e hoje o telefone celular com internet se faz tudo, né, Então, realmente é um complicador bastante grande para a segurança pública. A pandemia, ela diminuiu alguma criminalidade mas aumentou outra, por exemplo, a agressão e feminicídio, né? A violência doméstica em razão, sobretudo no início, né, da pandemia com o fechamento, né, o lockdown, o fechamento de tudo, acabou aumentando a questão da violência doméstica e ainda nós temos até hoje um aumento muito grande dos crimes de estelionato, né, sobretudo praticados por via eletrônica, né, são inúmeros os golpes, inúmeras as modalidades e realmente é uma investigação que não é fácil, não é fácil se chegar ao autor, muitas vezes se chega ao autor mas aquele recurso que foi transferido, que foi depositado pela vítima muitas vezes não é recuperado, né, não posso dizer diferente para a comunidade, é difícil se recuperar esses valores, então o que é necessário é cautela, muita cautela nos negócios e nas trocas de informações via internet, via rede social. Os crimes cibernéticos, como o senhor disse, vêm crescendo e tem outro crime também que é essa questão de que as menininhas se apresentam, principalmente as pessoas de uma faixa de idade mais adiantada, mostram nudes, devolvem o nudes, aí vem a chantagem, né, delegado? Exatamente, Cláudio, embora muito já noticiado, inclusive com operações já realizadas pela Polícia Civil, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, São Paulo, né, operações realizadas para combater esse tipo de golpe, inclusive já foi, já foi dada uma nomenclatura que é a sextorsion, né, quer dizer, a extorsão em razão do sexo ali, da troca de nudes, troca de vídeos, né, então, embora toda essa publicidade que se deu, há inúmeras vítimas ainda que procuram a delegacia, relatando que acabaram transferindo valores com medo de um eventual processo, ou então medo que as suas fotos e vídeos sejam divulgados, então, não se, não troquem fotos, não troquem vídeos com ninguém sem saber de quem se trata a pessoa e realmente ele inicia com um contato via rede social e depois já passa por um contato via WhatsApp, né, mais íntimo, né, já fornece o número do arts e depois a pessoa que forneceu o número acaba ficando presa naquela situação ali, então, por favor, muita atenção nessa situação. Doutor Tchau, queremos agradecer a sua participação, teríamos aqui inúmeros assuntos, mas sabemos também do seu tempo escasso, muito trabalho pela frente, não faltarão oportunidade, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado pelo espaço, Cláudio Ciro, um prazer. Falamos com o delegado de polícia de Guaporé, Serafina Corrê, doutor Tiago Abuquerque, aqui na programação do Livivo da Rádio TV Liberal, nesta quinta-feira. da Rádio TV Liberal, da Rádio TV da Rádio TV do Livivo